Pode parecer apenas um problema estético, mas a pálpebra caída também pode esconder problemas mais sérios, segundo os especialistas. De acordo com essa oftalmologista, a doença, conhecida como pitose, pode ser de origem congênita ou adquirida. Pitose pode ser adquirida ou congênita. Quando ela é congênita é quando a pessoa já nasce, o paciente já nasce com aquele problema. E a adquirida é que acontece com o tempo, com a idade. Então tem várias causas para isso acontecer. Pode ser devido a um problema mecânico, ou seja, um tumor, uma massa que está fazendo com que aquela pálpebra caia. Então está fazendo um efeito de gravidade em cima daquela pálpebra, fazendo com que ela caia. Pode ser por um trauma. Então a gente tem um músculo ali que coloca a pálpebra na posição correta. Se aquele músculo, durante um acidente, ele é desinserido, ele não vai conseguir ter a ação que ele tem de elevar a pálpebra e deixar na posição correta. Então também é outra causa. Neurogênica, que é quando um nervo, que é o responsável por enervar aquele músculo, se ele sofrer alguma lesão, também o músculo não vai conseguir funcionar corretamente. Ela explica como é possível identificar o problema e até onde pode ser considerada a pitose. Geralmente, a pálpebra, em relação à pupila, ela está a 5 milímetros, posicionada a 5 milímetros de distância da pupila para a pálpebra. Quando essa distância se torna menor, quer dizer que pode ter uma pitose aí. Então tem que ir no médico, oftalmologista, para ele examinar direitinho, ver se o músculo que está responsável, se ele tem uma boa função, que isso também a gente mede, e ver se está tudo ok para saber se há uma pitose e poder tratar corretamente. A oftalmologista alerta sobre a importância de procurar um especialista para averiguar melhor as causas do problema, que inclusive tem tratamento. Onde que está o problema? Qual é o músculo que está defeituoso? É um tumor? O que está acontecendo? Para cada forma, tratar da forma correta. Obrigado. Obrigado.